É, minha gente, essa segunda-feira pré-Gamescom aí começou como? Cheio de novidades, porque nós tivemos aí trailer novo de história de Silent Hill 2 Remake, que a gente vai conferir daqui a pouquinho, além de alguns veículos que tiveram a possibilidade de jogar 3 horas iniciais do game e publicaram também hands-on, né, os seus previews ali, o que eles acharam do jogo até o momento, nesse início que eles puderam jogar. E além desse trailer, a gente vai conferir um desses previews aqui também. Saudações deles, sou Caio Nobre, e sim, bora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site Camilo.net. E lembrando que hoje lança também Black Meer Fulcong, e nós estaremos ao vivo a partir das 22h30 pra poder esperar a liberação do game aí e nós conferirmos o início de gameplay dele. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente mais tarde, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Ela tá preta no momento, mas já vai ficar com a tela aqui do game, ó. Estamos aqui com o trailer de história devidamente preparado diretamente no canal do PlayStation e depois a gente confere um hands-on que o pessoal da IGN lá de fora publicou também, dando as suas impressões dessas três horas iniciais de Silent Hill 2. Então, vamos que vamos, meus amigos. Tá bonito o modelo de personagem, né? Adoro aqui. Adoro aqui. Adoro aqui. Adoro aqui. Mataram alguém pela maneira que ele te olha? Olho opo. Você deveria ver sua face, T. Vamos! Desculpa, Laura, mas eu não sei que você só vai por esse lugar. Você pode ser hurt. Hurt por quê? Esse lugar é diferente do que eu lembro. Ech. Eu não acredito que ela esteja aqui mais. Essa toda cidade. Pode ser o melhor se você só sai daqui. Você está certo. Você disse que você pegou tudo. Mas você esqueceu do vídeo que fizemos. Como você sabe disso? Você quiser que eu seja? Olho opo. Você vê isso também? Para mim, é sempre assim. Você não importa quem eu sou. Eu estou aqui para você, James. Você é louco? Sim. Vê. Eu sou real. Vai nessa, viu, irmão? Caramba, mano. Tenebroso. Tenebroso. Para mim, que nunca chegou a pegar o Silent Hill 2 e poder zerar, porque eu sou cagão para caramba, né? Essa vai ser aquela experiência, hein? Ainda mais agora com o remake, tudo graficamente mais impressionante, com o real engine e tudo mais. Barato vai ser louco. Bom, galera. Esse daqui é o novo trailer de história que eles publicaram para a gente diretamente lá no canal do PlayStation. E agora, eu já deixei separado aqui para poder mostrar para vocês, um hands-on que o pessoal da IGN publicou recentemente, com as suas impressões ali, né? Das três horas iniciais de gameplay que eles puderam conferir do Silent Hill a convite do pessoal da Blubber Team. Então, bora dar uma vista aqui no que eles estão falando a respeito do projeto dessas três horas iniciais. Em meus sonhos desesperados, eu vejo aquela cidade. Silent Hill. Ever since the release of the Resident Evil 2 remake, developers have returned to the well en masse to give their classic games a new lease of life, more often than not with mixed results. From what I've seen so far, the upcoming Silent Hill 2 remake doesn't come close to hitting the heights of Resident Evil 2, a blueprint for how a great remake is made, but it certainly feels like developer Blubber Team has made a lot of the right decisions when building on the survival horror classics undeniable legacy, even if, at times, it feels a little too safe. Tá o homem ali, ó. Ixi Maria. Bom, ele comentou ali sobre o Resident Evil 2 remake ter a aberta porteira, né? Pra outras empresas buscarem nos clássicos ali. Aguentei rapidão. Vamos lá. E foi imediatamente aparente do off that the remake gracefully captures all the important elements, and oppressive tone and straightforward game mechanics, even when the task itself is being obtuse. As with any Silent Hill game, atmosphere is king, and Silent Hill 2 immediately and consistently puts you in a state of unease. A thick fog surrounds the town just like in the original, but now benefits from modern lighting and volume, thanks to today's technical improvements. The streets are now filled with a new level of detail, shops are explorable, and strange sounds, cries, and groans are dynamically lurking around every corner. I can imagine it would have been incredibly tempting to layer music into the Silent Hill 2 remake, bringing the scares more in line with contemporary horror hits. But its slavish resistance is commendable, as the diegetic sounds of Silent Hill are where the game really sings, or rather, drones. Every room in the Woodside Apartments creates its own version of uneasy tension, subtly assaulting you with an oppressive, unearthly soundscape of pulses and organic audio. Nossa, olha os barulhos, cara. From the moment that protagonist James enters Silent Hill, the onslaught of bad vibes is present, and it never lets up for a second. Often fear is driven by anticipation, but Silent Hill 2 is all anticipation. With the sounds of the lying figures and code being ever-present. In some ways, it's a difficult state of mind to be locked into. It's fair to say that Silent Hill 2 has stepped up its visual and audio game, but that's to be expected for a 2024 release. The bigger and perhaps more impactful change is perspective. With Silent Hill 2 adopting the trusty over-the-shoulder playstyle, that's become a staple of the genre. What could have once been considered sacrilege for the series now serves the gameplay well. Helping the unearthly combat encounters feels surprisingly familiar. Like the original, James' arsenal is limited, with the only available weapons in the section that I played being a handgun and his trusty wooden plank. The combat is certainly light and rudimentary, but Silent Hill 2 was never about that. It's serviceable in a way that complements the character's ability. Although I imagine it would have been extremely tempting for Bloober Team to strap James L. Rambo's star. Although it would have been a disservice to the character and the story it's telling. That's not to say that James doesn't have a new move. But Silent Hill 2 implements a new dodge mechanic, allowing James to quickly dart out of the way of a projectile of vomit or a pyramid head swing and play. It's a simple, quick shuffle. Not a dark styles-like forward roll, but it's a tool that helped me quickly establish a swing, swing, dodge rhythm before the lying figures threw up their guts all over me. Perhaps the best compliment I would give is that it's a move that feels like it always should have been in Silent Hill 2. From what I've seen so far, the story is largely faithful, and I visited all the locations I expected to in the first few hours. The opening jaunt through the streets of Silent Hill is expanded, though, tasking you to solve a puzzle involving a jukebox and forcing you to visit several of the town's locations. Along the way, there's plenty to examine further and marvel at the detail layered into this once sparse location. While purists may scoff at this addition, I feel like it's a smart move that encourages you to spend a little more time roaming in the iconic foggy streets. And it's certainly a welcome addition before you spend a large portion of the game funneled down dark hallways in a largely linear path. Fans of the original will be happy to hear that the remake doesn't hold back with its returning puzzles. Like the original, the remake scales clues based on your difficulty level. But even on the normal difficulty setting, I found some puzzles momentary head scratches that encouraged me to truly absorb my surroundings, especially after hard switching from my kill-everything-that-moves headspace. Fans of the 2001 classic and the Resident Evil series know exactly what kind of thing to expect, using environmental clues to solve riddles and combinations. But it felt like there was a little less signposting in Silent Hill 2 than in its peers. It's hard for me to quantify this, but all I can say is that my usual urge to brute force the puzzles was quickly replaced by a wish to legitimately solve them. Hopefully that speaks to the puzzle's design and not the pressures of the play session environment. Bloober Team's decision-making when rebuilding this classic has been clever, but it's not perfect. The dialogue and performances still feel a little too campy and silly for my taste, often taking me out of the super serious tone. No, you shouldn't be here. Unlike Resident Evil, where the campy nature is a big part of the vibe, Silent Hill in 2024 requires a subtle touch to complement the same masterful approach in atmosphere and sound design. Purist may celebrate its faithful remaking of the original lines, but I felt like there was an opportunity here for some subtle tweaks. I only got a small taste of the dialogue though, and Silent Hill 2 isn't exactly known for long conversations, so perhaps it's not any kind of deal-breaker. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! Another irksome inclusion is the logical but slightly tedious activity of opening countless kitchen cupboards and drawers to collect handgun ammo and healing items, similar in a way to modern games like The Last of Us. It makes sense on paper, organically placing your collectible items in realistic locations, but I can't help feel like it took me out of the atmosphere, altering my thought process from fear to loot every time I entered a new room. Maybe it says more about me than the game, but several times after entering a room, I was jumped on by a hidden mannequin because I had prioritized scouring for pickups instead of enemies. Disappointingly, from what I've seen so far of Silent Hill 2, it doesn't appear to incorporate my favorite feature the best remakes tend to have. Taking your expectations based on what you know about the original and subverting them. 2002's Resident Evil remake, which played around with the dogs jumping through the window jump scare that all fans expected, is the perfect example of how this can be expertly crafted. The approach allows for tension of a fake out and the creative space to drop new scares in where you least expect it. The Silent Hill 2 remake doesn't appear to have any real moments like that and ultimately, no real big swings that change the landscape for hardcore fans. At least not what I saw in the opening three hours. As a remake, Silent Hill 2 falls more in line with Bluepoint's faithful Shadow of the Colossus rather than Capcom's rejuvenated Resident Evil 2. It substitutes bold new swings for a slavish dedication to the original, which by no means is a bad thing, just not the radical steps some might expect. Silent Hill 2 certainly needed a fresh coat of paint and a tune of the engine, and Bloober Team has provided that in spades. But everything else is an extremely faithful reimagining that mostly resists the urge to alter the successful formula of a Stone Cold Classic. And if you like that video and you want to find out more about Silent Hill 2, then be sure to... Bom, então basicamente o que eles estão falando aqui pra gente é que o Resident Evil 2, né, no início aqui, ele comenta que abriu a porteira pra muitas empresas pegarem seus jogos antigos ali e fazerem os remakes e tal. Ele comenta que o pessoal da Bloober Team, eles jogaram mais seguro com o Silent Hill 2 remake, trazendo muita coisa reimaginada mesmo do que era no original. O pessoal então vai se identificar bastante com muita coisa. e eles expandiram um pouco mais certas áreas. Isso eles já tinham falado pra gente anteriormente, né? Falaram que a questão do arsenal, por exemplo, do personagem principal aqui, ele tem ali a sua pistolinha e tudo mais e eles pensaram... Ele até deu a entender ali pra gente que a Bloober Team poderia ter transformado o boneco num rambo, mas não ia casar muito bem com a proposta do jogo e tal, a proposta do personagem, até mesmo o que é no seu jogo original. Isso é uma coisa bem legal, porque aumenta ainda mais a tensão e tudo a gente tem que administrar melhor os recursos ali, até mesmo as balas que a gente utiliza. E a atmosfera do game, cara, nessa câmera sobre os ombros que eles comentam também, traz um ar muito da hora, assim, pra esse estilo que o jogo apresenta pra gente, pra câmera mais próxima, os inimigos ali a pegarem a gente de surpresa e tudo. Então, assim, por tudo que eles estão mostrando aqui, cara, tiveram mais informações que ele passou aqui pra gente, mas eu particularmente tô curtindo pra caramba, pra caramba. Tá uma vibe, assim, muito na pegada do que foi o Resident Evil 2 Remake mesmo, só que, como eles disseram, né, eles não tão dando passos muito largos, assim, modificando muitas coisas. Eles tão realmente se atendo ao material original, o que é uma coisa bem bacana, na minha opinião, né? Vamos esperar o jogo chegar aí pra gente poder conferir. Vai ser a minha primeira experiência com o Silent Hill 2, sim, porque eu não cheguei a jogar o original, pois eu sou muito cagão, como eu já falei com vocês. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam de tudo isso que foi mostrado aqui e o que foi falado também pelo pessoal da IGN, né, com relação a esse preview das 3 horas que eles jogaram, além do trailer de história novo também. Eu vou dar meus comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E aí Vamos lá.